Vamos voltar agora ao vivo com o Fred. Ele tá lá na região da 44, tá ali na frente da Feira Hippie. Fred, eu imagino que aí o que não faltam são histórias, né? E diversas, de diversas pessoas, diferentes idades, enfim. O que você já pegou, captou por aí, meu querido? Manoela, eu já dei uma volta aqui, tava conversando com o pessoal da feira. Vem cá comigo aqui, antes da gente mostrar a mesa aqui, ó. Eu tava até conversando com as meninas aqui, elas tão agora vendendo ali, ó. Deixa eu ver aqui. Vem cá, meu amor, vem tomar café comigo aqui, ó. Vem cá, vem cá. Deixa eu conversar contigo, o que você vende tanto aí? Um casal solteiro, tem cama queen, tem toalha na promoção de 25 reais. Agora me conta a coisa, há quanto tempo você tá na feira? Ixi, tem muito tempo, tem uns 7 anos, mais ou menos, sim. Tá dando pra ganhar o dinheiro esse ano? Tá, sim, graças a Deus. Vem cá, bota uma café, vem cá, vem tomar café comigo aqui. Vamos tomar café, ô Manu. Manu, o engraçado é que a gente tá aqui, ó. Ó, a Cecília tá comigo aqui. Vem cá, meninas, suas lindas, vem cá. Tão esperando aqui também. Você é lá de Aparecida? Sou de Aparecida. Vem comprar o quê? Eu vim fazer umas compras aqui, procurar alguma coisa barata, mais em conta. Tá achando coisa barata? Tá, tem muita coisa em conta. E você também é de Aparecida? Não, eu sou daqui de Goiânia, eu sou feirante. É feirante? Quanto tempo você faz feira aqui já? Fica aqui do meu lado, todo mundo. Aí, uns 4 anos. E esse ano, tá bom? Tá mais ou menos? Tá maravilhoso. Tá maravilhoso, né, irmã? Agora me conta a coisa, há quanto tempo já que você tá nessa labuta aí de feira? 4 anos. 4 anos. Hoje, a expectativa pra essa semana é a melhor? Com certeza. Agora você tá esperando mesmo pra tomar café. Tomar café. Então bora, tá todo mundo aqui esperando pra tomar café. Tem vários atletários pra celular. E o que que tem tanto lá? Capinha, carregador, fone de ouvido, bateria portátil. Se você fosse mandar uma capinha pra Manuela, vamos aqui pra cá, pra sair da sombra aqui, senão não aparece. Que capinha você mandaria pra ela? A Manuela que é chique. Com certeza ela deve ter um iPhone, né? Rapaz, mas a mulher adivinha mesmo, né? É isso mesmo, a tal do rico é diferente, né? Você tem capinha pro celular dela? Todos os iPhones tem várias capinhas modernas. Quanto tá a média da capinha, o preço? A partir de 20 reais. Tá, então nós vamos levar duas pra Manu, fechou? Fechou. Então bora tomar café. Vem cá, vem cá aqui comigo também, meu amor. Chega aí, vamos tomar café. Manu, hoje nós viemos pra essa região, até porque... Pode tomar café, meu amor, tava esperando. Não, toma café ali também. Você é de Hidrolândia. Sim, eu sou de Hidrolândia. Você vem sempre comprar aqui? Venho, sempre eu venho. O que que você vem comprar? Pra presentear ou pra uso? É pra uso e presente também. É, quantas pessoas na família vão ganhar presente esse ano? Ah, uns cinco. Cinco? Uhum. Qual que é a média de preço que você tá gastando? Olha, na faixa de uns 400 reais. Pra cada um? Não, pra todo mundo. Meu Deus do céu. Ah, pra todo mundo. Pra todo mundo, uns 500 reais. 500 reais pra todo mundo? Todo mundo, né? Mas vale a pena vir, né? Bater perna, pechinchar? Vale, nossa, é bom demais isso. É ótimo, eu adoro vir aqui. Tá, então vamos tomar café. Olha o pão, gente. O pessoal tá achando que nós estamos comprando. Vem cá, Vila Novense. Aí, menina, aqui é do Vila Nova. É ele mesmo. Mesmo cair, não desiste. Não, aqui nunca desiste do Vila, rapaz. Vila Sim, você é meu, torcedor fiel, entendeu? E eu vou falar assim aqui, ó. Manuela, você for lá na minha banca aqui na Feiraípe, vou te dar a camisa do Vila Nova, tá? Aê, Manu! Rapaz, o Vila Novense é sofredor, mas não desiste. Não, nunca. Jamais desistirei. A Manuela ganhou a camisa do Vila. No dia que ela vier na minha banca, eu dou a camisa do Vila Nova. Será que ela vai usar? Se ela não for Goiás, eu tenho certeza que ela usa. Vai aí, todo mundo agora, Manu, tomando café aqui, obrigado. Vila Nova, tá? Vila Nova, mas eu preferia dar um abraço pra Manuela. Pode ser, é melhor ainda. Quanto tempo você tá na Feiraípe já? No mínimo uns 15 anos. No mínimo. 15 anos já? 15 anos por aí, é. Mas tá bom, né, meu irmão? A gente vê que o movimento tá indo. Tá bom, graças a Deus. Vamos tomar um cafezinho com a gente. O importante é você ter saúde pra trabalhar. Levantou cedo, com saúde já é uma grande vitória. Aí, ó, tá certo, falou tudo. Vamos tomar um cafezinho aí, pãozinho com mota dela. Manuela, é isso, olha, hoje nós com a Delicata, nossa companhia com a Delicata aqui, trazendo um café da manhã pra galera aqui na região, os trabalhadores, feirantes, comprando. Você vende as bagzinhas, bebê? Pedo. Quanto tá a bag? Tá, 25. 25 reais, quantas você vende por dia, em média? Por dia? Umas 15. Umas 15? Aham. Aí, é o dia todo batendo perna? É o dia todinho andando. Protetor solar? Às vezes tem. Não, peraí, tem que passar o protetor, não tá passando não? Não. Você é de onde? Daqui de Goiânia? Baiana. Baiana, vem pra cá pro sol, mulher. É da Bahia? É, xing, xing, baia. Ah, baiana não precisa usar protetor, não, tá acostumado. Isso aí. Vai lá, minha irmã, tomar um café. Manu, é ligeiro aqui, ó. Dá tempo, não. Manuela, a gente vai aqui agradecendo o pessoal aqui da Delicata, aos feirantes da região da 44, ao nosso telespectador, pelo carinho. Lembrando, o kit a gente também tá distribuindo pra galera aqui. Então, hoje, a decisão foi visitar a Feira Hippie e, claro, tomar esse café da manhã gostoso com a galera. Obrigado, Cecília. Obrigada, obrigada, Manu. Obrigada a todos os nossos telespectadores. Aí, olha, Manu, vou saindo daqui, encerrando daqui, mostrando pro pessoal do suíte que eu vou comer mais um pão que eu não sou besta. Tchau pra vocês. Ai, Fred, eu adorei, meu querido. Eu adorei essa interação com a turma aí. A gente sempre tem boas histórias, né, gente? Só tem figura por aqui. Eu amei isso, viu? A gente pode fazer assim mais vezes. Fred, e a turma também amou, né? Vocês estão vendo? Rapidinho, ó. A cesta ali, ó, o cesto de pão foi esvaziando ali rapidinho. Só o Fred comeu dois, né, minha gente? Adorei, viu, Fred? E eu esqueci o nome do entrevistado do Fred ali, do senhorzinho que vai dizer que ia mandar a camiseta pra mim. Pô, mandar, viu? Eu não sou torcedora de nenhum dos times aqui do estado. Eu sou torcedora pro Brasil e ponto final. E eu vou usar. Só que eu não vou usar pra passear. Pode ser? Porque eu já falei que pra passear eu sou contra. Mas que tem que ter, tem que ter. Todo mundo. Cada um na sua, né? No seu time.